Olá tudo bem? Neste tutorial eu quero no entanto mostrar como é que podemos instalar o aplicativo no entanto para conversação em inglês, para a prática de conversação em inglês. O aplicativo é este mesmo, Talk não é assim? Eu enviei para o WhatsApp, tem este primeiro link e tem segundo link, que você escolhe qualquer, não é? Você pode clicar, não é? Clica no link, ok, então, automaticamente chega até aqui, você vai clicar aqui, instalar, não é? Instalar, instalar, já está em instalar, né? Vamos aguardar enquanto está ainda a instalar, não é? Não precisa clicar em nada por enquanto, é só aguardar, né? Tem que aguardar até que o programa esteja instalado. Ok, já está, não é assim? Ok, depois de instalar, o aplicativo cria, no entanto, como é que é? Como é que se chama isto? Um atalho, não é? Então, para começar a usar, você vai clicar no Talk, não é? No entanto, quando chegar, no entanto, aqui, você escolhe, quer iniciar com a partir do Facebook ou a partir do seu número, não é assim? De telefone, segundo, que é a segunda opção. No entanto, se você escolher no primeiro, você vai escolher o primeiro se você usa o Facebook com o seu telefone, não é? Se você tiver o Facebook instalado no seu telefone, no entanto, o que vai acontecer? Vai acontecer que a foto que está no Facebook é que vai aparecer aqui e as informações, não é? Se você tiver o perfil, é que vão estar aqui, no entanto, se você quer usar a partir do seu número do telefone, você vai usar a segunda opção, né? Aqui, aqui, vou usar com o meu, melhor, vou usar com o meu Facebook, não é? Ok, vamos lá ver, posso já seguir. Agora do Facebook, aqui tem que permitir, não é? Depois, clicar aqui, na última frase, continue, não é? Continue, continue, não é? Ok? Muito bem. Então, que chegamos, aqui, no entanto, aqui está escrito, manage, não é? Aqui, talk to new people around the world, não é? Depois, quanto a região, você, aqui, automaticamente, já fica N, não é? N, significa qualquer. Ok? No entanto, não precisa mexer nada. Só ir diretamente no talk now, não é? E clica no talk now. No entanto, continue, não é? No entanto, chegado, aqui não precisa fazer nada. O aplicativo está à procura de alguém para, no entanto, começar a conversação, não é? Vai começar a conversação. Então, quando, enquanto estiver à procura, não precisa clicar em nada. É só aguardar. Ok? Aqui. Já iniciou a conversa, não é? Mas, já que o micro estou a usar para, no entanto, gravar esta conversa, não vai ser possível conversar. Mas a pessoa já está online, não é? Vou desconectar. Ok, se você não conversou com a pessoa, não é? Vai clicar aqui no ok. É como é que é? Esse ok virado para baixo, não sei qual é o nome dele. Depois, B de connection. E submeter. Depois, vai para outra pessoa. Se você já não quer falar com ninguém, vai clicar no stop. Não é assim? Ok. No entanto, agora eu vou desinstalar o aplicativo para instalar a partir do meu número, não é? Ok, muito bem. Vou por pausa no vídeo para não ficar muito longo, não é? Ok. No entanto, desta vez vou escolher já a segunda opção, não é? Para ver o que acontece quando escolhermos a segunda opção. Então, você clica para o telefone, no entanto, você clica aqui para, no entanto, ter a inicial de Moçambique. Clica onde? Neste número 1, deixa eu recuar. Consegue ver nesse mais de 91, não é? Você tem que clicar aqui mesmo para pôr, no entanto, o código de Moçambique. No entanto, é só escrever Moçambique, não é? Moçambique, deixa eu escrever como é que é. Ok. Moçambique, ok, já está, Moçambique. Depois, com esse o número, eu vou pôr, no entanto, 8, 4, 70, 49, 0, 40, 0, 46, ok? Aqui, já está. No entanto, vai processar, não é? Vai processar, depois, é só esperar, não precisa mexer nada. Não precisa ter pressa, não é? Então, tem um código, eu acabei inserindo o número, 8, 4, mas estou a usar o Movitel, não é? Então, aqui, ainda vou inserir o código que enviaram para mim, 8, 09, 32, 95. Então, se eu pusesse o número Movitel, não é? Onde estou a usar este, onde vou usar este aplicativo, o número de OTP entraria automaticamente. Então, depois, clique em verificar, não é? É verificar. Ok, já está aqui, entanto, vou inserir o nome, eu tenho que inserir o nome, não é? Ok. Vou inserir um nome qualquer, não é? Só servir de exemplo, depois, Family, Feminino, Melo, Masculino, não é? Vou escolher masculino, ok? Depois, aí o Student, se você for estudante, vai dizer Yes, se não for, vai dizer Não. Então, vou clicar aqui Yes e clicar Continue, não é? Ok, aqui é o espaço para fotografia, não é obrigatório, se você quiser, vai clicar para pôr sua foto, caso contrário, é só continuar, não é? Depois, aqui você vai escolher as línguas, as quais você gostaria de usar, não é? Ou, melhor, as pessoas com quem você gostaria de contactar, devem ter noção de quais línguas, não é? Eu vou selecionar aqui, Inglês e Português, não é? Inglês e Português, não é? Aqui, Inglês já está selecionado, Português também já está selecionado. Então, aqui tem que permitir e continuar. Então, chegamos novamente aqui, quero começar a conversar, caso contrário, não quer conversar agora, é só sair, não é? Quer conversar agora, é só clicar Talk Now, não é? Continue. O que vai procurar, não é? Outra pessoa, já encontrou alguém? No entanto, vai conectar automaticamente, não precisa fazer nada. Deixa eu esperar, mas é mais melhor quando você for a usar com um auricular, não é? No entanto, vou desligar a chamada. Vou desligar a chamada, porque não falamos, vamos clicar neste OK, como eu disse. Pronto, já não quero falar, é stop. Está, não é assim? Muito bem, espero que tenha dado a observar. Se você não tem o link, no entanto, pode buscar no Play Store, não é? Ou, no entanto, pode buscar no Play Store, ou, no entanto, pode fazer o que, no entanto? Me pedir, não é? Por SMS, ou no WhatsApp, não é? Ok. O número do WhatsApp é aquele que introduzi, o seu recorde, o vídeo, não é? E, no entanto, o meu número do WhatsApp, enviar. Se você não conhece, meu número, caso você conheça, você enviar diretamente, não é? Ok, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, mais dicas. Se inscreva no canal, não é? Do YouTube, para receber mais dicas, não é? Muito obrigado.